Olha que belezura, ó, assistindo jogo numa TVzinha desse tamanho, ó. Olha só a empolgação, ó. Mursinho de pelúcia, ó. A TV tá aqui, ó, molhou a TV, ó, choveu. Aí agora, ó, a situação, hein. Não tem mais, meu amor. E aqui o foguinho, ó. Aqui a comidinha dos cachorros. Aqui uma aipizinha pra cozinhar. E daqui a pouco, se, se, ó, daqui a pouco, se o Grêmio, né, ganhar, nós vamos puxar o pescoço de uma galinha pra comer com aipim. Senão, não. Só se ganhar. Deixa minhas galinhas em paz. Ô, Enzo, o Grêmio vai ganhar? Vai? Eu acho que ele vai ganhar. Ô, meu filho, tu é Grêmio ou o quê? Vai, vai. Nós somos Grêmio. Nós somos Grêmio. Tu também é Grêmio? Aí, ó, se o Grêmio ganhar, nós vamos fazer... O aipim já tá aqui, ó. Ó, o aipim já tá aqui. Se eu, Grêmio, ganhar, nós vamos puxar o pescoço de uma galinha. Senão, não tem carne. Só aipim puro. Por quê? O fome é masculino garantido. Transmissão.